Bom, aqui ó, é o antigo McDonald's. Finalmente já mudou, já não é mais McDonald's. Já não é mais McDonald's, agora é... eu não sei o nome, mas aqui era o McDonald's. Ainda não tá com símbolo. A estrutura física é a mesma, né? Vamos ver. Agora vamos ver como é que tá ele por dentro. Poxa, limite. Ó, vamos ver como é que ele tá agora. Parecido com o McDonald's, né? Ó, aqui os sanduíches parecidos com o McDonald's. Sanduíche. Aqui o método também é o mesmo do McDonald's. Mas já não é mais McDonald's. Já mudou agora. Aqui essa máquina já existia, existia. Agora o nome eu não sei qual é. A mulher tá com o uniforme ali, GP, não sei se é isso. Ó, é isso, ó. Então aqui na Sibéria, em Novosibirsk, esse McDonald's ainda tava aberto. E agora já acabou. Tá igual Moscou, acabou. Agora não é mais McDonald's. Tá? Bom, é isso.